11 horas e 32 minutos é o seguinte, a gente está de volta no seu rádio para falar aí sobre uma decisão, eu vou chamar de curiosa aqui por falta de um adjetivo melhor no improviso, a respeito do PT e do PL. Eu não consigo pensar em dois partidos mais antagônicos, acho que ninguém nem tem amigo quem é PT e amigo do PL, sabe assim, acho que eu não consigo pensar em dois pontos de vista mais diferentes. E aí vale dizer o seguinte, aqui no Paraná, na instância da Justiça Eleitoral, Tribunal Regional, TRE, decidiu então unir aí essas duas ações, é óbvio que deve fazer algum sentido no campo jurídico, que eu desconheço, mas decidiu unificar ali as ações que pedem o mesmo fim, a cassação do mandato do senador do Paraná, Sérgio Moro, que teve uma eleição, enfim, surpreendente ali, o número de votos astronômico. Então é bastante curioso que a gente tenha dois campos do espectro político unidos no mesmo propósito de caçar o Sérgio Moro. Então estão ali unidas as ações e a gente vai conversar agora com o Pedro Talim para entender direitinho aí o porquê que acabou tendo essa decisão o TRE do Paraná. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rafaela, escola e todos que estão nos acompanhando. Exatamente, agora as duas ações contra Sérgio Moro vão tramitar de forma conjunta. Uma acusação é do PT, do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a outra é do PL, partido do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Além de ter como alvo Sérgio Moro, as ações também têm os suplentes de Moro como alvo, Luiz Felipe Cunha e Ricardo Augusto Guerra. Neste, são atribuídos os crimes supostamente de abuso de poder econômico e Caixa 2. Neste momento foram apresentadas já as provas por parte dos acusadores e o desembargador do Mário Elton Jorge pediu agora também, acatando pedidos do PL e do PT, para requisitar informações sobre Moro junto aos diretórios nacionais, diretório nacional e paranaense do Podemos e do União Brasil, para ter mais informações. Depois disso, deve ser ouvido Sérgio Moro e também outras testemunhas. Chama atenção que até o momento Sérgio Moro indicou apenas uma testemunha em favor dele, que é o agora ex-deputado Deltan Dallagnol, que foi caçado recentemente e perdeu a cadeira na Câmara dos Deputados. Então a gente segue acompanhando essas investigações, esses processos, para ver quais serão as medidas adotadas daqui para frente pelo Tribunal Superior Eleitoral e também pelo Sérgio Moro, se vai se pronunciar, se vai dar alguma entrevista antes falando sobre o fato ou vai esperar só o depoimento oficial que deve ser indicado aí nas próximas ações da Justiça. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Pedro, pelas informações. Bom, daí, portanto, a gente vai dizer o seguinte, né? A vida dos ex-integrantes da Operação Lava Jato e também do ex-juiz da Operação Lava Jato não andam muito fácil como era de se esperar no campo da política. Agora, depois do que houve com Deltan Dallagnol, que acho que surpreendeu muita gente pelo volume de votos, né? Pela Justiça Eleitoral aqui do Paraná ter tido um entendimento inicial de que não existiam irregularidades, será, Eduardo Escola, que a vida do Sérgio Moro está tranquila? Claro que não. É só o ouvinte, só a gente prestar atenção nas próximas pautas aqui do RIC Notícias Dia. E você vai entender que o Sérgio Moro é o foco ou é estar no olho do furacão. Porque ele, depois do Deltan, se torna hoje o alvo de políticos, de ações, de processos, até porque nas instâncias anteriores da Lava Jato, ele, de certa maneira, era o algoz. Agora, ele tem outros que podem se tornar algoz. O que chama atenção nessa aproximação, sendo ele colocando o Deltan como testemunha, é que eles não eram tão próximos, eles não eram tão amigos assim no passado. E acabaram se tornando quando pularam para o lado de lado muro. O lado de lado muro que eu digo é o lado da política, né? Na política você ou faz acordo ou faz acordo, senão você se lasca. Muito bem, 11 horas e 37 minutos.